E olha só pessoal, um grupo de praticantes da pesca esportiva do interior paulista decidiu continuar mergulhando nos rios, mesmo agora no período da Piracema. E olha só que bacana, viu? No lugar de peixes, eles vão atrás de lixo e sujeira. E olha a quantidade aí de materiais que eles encontraram no leito do rio, é absurda. A prainha escolhida foi a de Ubarana. A cidade tem pouco mais de 7 mil habitantes e a economia gira em torno da agricultura, principalmente por conta da cana-de-açúcar. E isso, mesmo tendo à disposição este belo cenário natural. O lago, formado por conta de uma hidrelétrica, é do rio Fatura, afluente do Tietê. Na alta temporada, mais de 1.500 pessoas visitam o local aos finais de semana. E poderia ser ainda melhor. A prainha, praticamente, não oferece muita infraestrutura, muito pouco. Os quiosques, geralmente, mais é a água. Não bastasse a falta de infraestrutura na prainha, muita gente ainda não se conscientizou quanto à importância de se preservar o ambiente em que vivemos. Por isso, este grupo de amigos, que pratica pesca esportiva subaquática, decidiu se reunir. E no período de Piracema, eles continuam mergulhando, mas em busca de lixo no leito dos rios. Então a gente decidiu fazer esse mutirão, em relação a, pra estar conscientizando todo mundo, e tentar preservar o meio ambiente, tirando esse lixo que somos nós mesmos quem levamos. Esta é a primeira de uma série de ações que o grupo está planejando. O objetivo, além de preservar o meio ambiente, é educar a população, para que cada vez mais o lixo se torne exceção na natureza. Para se ter uma ideia dos danos causados pelo acúmulo de lixo, o plástico demora de 100 a 200 anos em média para se decompor. A lata de alumínio, até 500 anos. A polícia ambiental acompanhou a ação e deu apoio para que tudo acontecesse da melhor maneira possível. O trabalho nosso aqui hoje será apoiar o pessoal dos mergulhadores que está fazendo esse tipo de trabalho, e também a segurança, por causa de alguma embarcação, jet ski, por ser uma prainha e ter grande fluxo de embarcações aqui, então a gente vai estar fazendo a segurança deles. E também, numa eventual irregularidade que eles se depararem, a gente vai tomar as providências administrativas aqui no local. Os mergulhadores saem de barco, entram no rio e começam uma verdadeira caçada pelos entulhos. Na volta, um saco cheio de lixo. Em poucos minutos, a pilha na areia vai crescendo. Latas, garrafas, óculos, roupas e até um bote foi retirado do fundo do rio. A cada mergulho, um cenário se revela. A falta de educação e respeito do ser humano com a fauna e com a flora. E a gente faz essa mobilização, tanto para conscientizar o pessoal que está banhando no rio, quanto para encontrar os mergulhadores e conscientizar eles também, para se ver algum tipo de lixo no rio retirar. Diante de um cenário tão bonito e de uma montanha de lixo tirada dele, fica mesmo difícil entender o comportamento de algumas pessoas e o apelo para que cada um pince antes de poluir o meio que nos cerca. Eu acho que a gente devia conservar e deixar tudo bem limpinho. Deveria mesmo, mas muita gente infelizmente ainda não faz isso.